Hoje nós vamos falar sobre um jogo de blefe, intriga, persuasão, perfeito para trazer diversão e também muita treta em uma reunião de amigos. Esse é o The Resistance. Ideal para um encontro com a galera, ele pode ser jogado com 5 até 10 pessoas. E as regras são simples, olha só. O verdadeiro objetivo aqui é tentar descobrir as identidades secretas dos outros jogadores enquanto você tenta conquistar a confiança dos participantes. E o contexto é, todos os jogadores moram em um país comandado por um império opressor. E logo no início da partida, cada jogador vai tirar uma carta e vai indicar se ele é um dos operantes da resistência ou se vai atuar como um dos espiões do império. Aí, todos fecham os olhos. Depois, somente os membros do império abrem os olhos para se reconhecerem. Tudo rodeado de muito suspense e mistério. Todos fecham os olhos novamente e aí começa o jogo. O papel da resistência é tentar descobrir quem são as pessoas infiltradas, enquanto os membros do império vão tentar sabotar as missões sem serem descobertos. E quando o jogo termina? Depende da dinâmica e das discussões de cada grupo. Umas partidas geram mais intrigas que as outras e, por isso mesmo, é preciso blefar como ninguém. Será que você é capaz? Uma coisa a gente garante. The Resistance é muito divertido, gera muita intriga, mas também garante boas risadas entre a galera no final de cada partida, que costumam durar em média uns 30 minutos. Mas quem joga uma vez não quer parar mais. The Resistance é um sucesso absoluto entre os jovens, justamente por ser muito legal de se jogar com a galera. Como ele não exige muito espaço na mesa e tem basicamente uma dinâmica de conversa, ele é perfeito para festas e reuniões de amigos. E também é muito compacto, o que é incrível porque dá para levar ele para qualquer evento ou viagem. Fora o modo tradicional, The Resistance também conta com outros quatro modos de jogo com variações nas regras e que deixam a experiência ainda mais dinâmica, trazendo mais possibilidades eletrizantes de revelações. Pois é, esse jogo não é para pessoas com um coração fraco. Você precisa se preparar para desconfiar dos seus amigos, já que promessas serão quebradas e confianças serão traídas nesse incrível jogo de interpretação. Vai encarar? Conta pra gente depois aí se sua galera curtiu jogar The Resistance. Até mais!